Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de geografia do Poliedro. Vamos agora comentar uma questão no plantão. Vamos comentar uma questão teórica bastante interessante, que é a seguinte. O que são os rios anastomosados? Quando a gente fala de rios anastomosados, a gente está se referindo especificamente à morfologia dos canais de drenagem, ou seja, a morfologia que os rios vão apresentar. E de modo bem objetivo, a gente pode dizer que os rios anastomosados são aqueles nos quais vai haver a formação de ilhas em meio ao canal de drenagem. Algumas ilhas de sedimentos vão se formar em meio ao canal de drenagem. E como que isso vai acontecer? Basicamente, em condições específicas. Basicamente, a gente vai observar a formação de canais anastomosados quando a energia de transporte da água dos rios for baixa. Então, o rio não vai ter muita capacidade de transportar material particulado, de transportar sedimentos, ou seja, normalmente em regiões sem muitos declives pronunciados, de relevo um pouco mais plano, e também que apresente uma elevada carga sedimentar. Então, os canais vão precisar apresentar também uma elevada carga de sedimentos. Quando isso acontecer, o rio vai ser incapaz de transportar todo o material. E aí, vai haver um acúmulo de material sedimentar em alguns pontos específicos ao longo da drenagem. E é isso que vai ocasionar a formação dessas ilhas que a gente observa em canais anastomosados ou rios anastomosados. Olha só, aqui a gente tem uma figura que mostra um pouco disso. Na verdade, quando a gente vê um rio anastomosado, a gente vai observar que ele se divide em canais distintos que vão divergir e outras vezes convergir ao longo do percurso devido justamente à presença dessas ilhas sedimentares que a gente está observando, inclusive na figura. Então, de modo geral, o rio anastomosado vai ser exatamente isso. Esse rio que apresenta algumas ilhas ao longo do percurso e, basicamente, a gente vai estar se referindo ao sistema fluvial que vai englobar várias ilhas e vários canais também, sempre em condições de baixa energia de transporte da água e também de alta taxa de sedimentação, com muito sedimento em suspensão. E aí, o rio não consegue carregar tudo isso e acaba ocorrendo acúmulo formando essas ilhas. Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!